O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Todo mundo curioso pra saber o que vai ser? Então eu bem errou dizer Ih, tô rimando, acordei animada com rima e tudo Olha, uma borboleta Isso mesmo, nós vamos fazer um tapete borboleta Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quer aprender? Ué, Cláudia, mas só tem a metade da borboleta? Só, haha, só tem a metade da borboleta Porque eu não preciso de uma borboleta Olha o Lourinho Nossa, o Lourinho hoje tá, tá Olha só, eu não preciso mais do que uma metade de borboleta Só fazer uma borboleta Gente, quer aprender como é que faz uma borboleta inteira de meia borboleta? Quer? Então, bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite Apelê, volta agora te apresentando pra mais um passo a passo Aí, turma, ó Me pediram uma borboleta, vou fazer Fiz o desenho de meia borboleta Gente, não precisamos cortar a borboleta inteira pra fazer, tá? A maioria dos meus moldes são inteiros Porque eu só fui aprender isso depois Agora, quando dá, eu faço só a metade da borboleta Vou dobrar o tecido Aqui, ó Dobrei o tecido Vou pegar a borboleta, ó Colocar rente o tecido aqui Tá? Vou... Aqui, ó Não vou fazer agora, não Vou cortar só aqui e cortar aqui Pra ficar mais fácil de trabalhar com esse tecido, tá? Já sei que ela cabe aqui dentro, ó Direitinho Então, agora, vou vir aqui, ó Vou tirar o pedaço aqui E agora, vou cortar aqui, ó Pronto Cortei Como eu disse pra vocês, gente Qualquer desenho, ele sempre sai de um quadrado Ou, no máximo, de um retângulo Depende do... Do desenho que você vai fazer, tá? Mas, normalmente, ele sai disso Está aqui Ó Meu quadrado retângulo Vou virar do avesso De preferência, dá uma passada Pro tecido ficar bem esticado Pro tecido ficar bem esticado E você não ter problema de... De tamanho, tá? Um lado fica maior que o outro Vamos vincar aqui no meio Porque precisamos vincar ele aqui no meio Pra poder ficar bem certinho A gente saber qual é o meio Pronto Passei, vinquei Peguei a borboleta Coloquei aqui Gente Eu botei numa cartolina Um papel grosso, tá? Ó Então Pra alfinetar fica mais difícil Então eu prefiro colocar um peso em cima Ó Pra não escorregar na hora de eu marcar Posso marcar aqui Como é o lado do avesso, gente Eu posso marcar com a caneta comum Tá? Não precisa gastar a canetinha que apaga com o ferro Vamos fazer o contorno Ó Pronto Nossa borboleta tá desenhada Tá? Agora a gente alfineta Pra que o tecido de baixo não saia Da linha que a gente vai cortar Você tanto vai alfinetar a parte de dentro Quanto a parte de fora Aí quando nós abrirmos Vocês vão ver Que vai sair uma borboleta Então eu tô escolhendo Gente, esse amarelo Porque ele é o fundo da borboleta Tá? Ele Vai ser o corpo da borboleta Esse amarelo Gente, a borboleta é sua Vocês fazem da cor que vocês quiserem Tá? Não se atenham à cor da minha borboleta não Porque essas partes aqui Eu vou fazer de outra cor Tá? E deve ser essa aqui Fiz aqui Vou cortar a borboleta Tá vendo por que você tem que colocar? Pra o tecido de baixo Não sair da marcação Turma, não deixe de se inscrever Compartilhar Dá like Tá? Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pronto Ó, já cortei Olha aqui como é que ficou a minha borboleta Ó Tá? Já desenhei aqui Como é que eu desenho aqui, gente? Ó, dobra o tecido no meio Direito com direito Pega os moldes E coloca Tá? Automaticamente quando você corta Você corta o outro Tá? Mas tem que ser assim, ó Direito com direito Tá bom? Vai alfinetar E vai recortar Essas peças aqui, ó Como você fez com a borboleta Tá bom? Vou cortar isso aqui Que eu já fiz, ó Todos eles Aqui, ó Todos marcados E agora eu vou recortar Todos eles Pra fazer a montagem aqui Olha só Cortei o corpo Como eu falei pra vocês Tudo é a metade O corpo também O corpo também fiz a metade Olha Então você dobra o tecido Aqui, ó Eu aproveitei um pedacinho de tecido assim, ó Você dobra o tecido Passa o ferro Com essa parte que é reta Você coloca aqui na dobra Ó Depois de todo vincadinho Vem com a caneta e marca Quando você recortar Aqui, ó Tá vendo? Quando você recortar Vai abrir o corpo da borboleta Tá? Tá? Aqui, ó Que você vai colocar aqui em cima Depois que tiver tudo fixado Tá? Isso é um pet aplique Essas peças aqui Eu vou colocar É... Papel termocolante Quem não sabe o que é papel termocolante Tá? Ele é vendido em lojas de artesanato Ou até mesmo Você pode encontrar em lojas Que vendam espuma Manta Você pode ser que você encontre esse papel lá também Além das lojas de artesanato O lado poroso E o lado liso Você vai pegar, ó O lado Do tecido Direito pra cima Tá? Se você quiser recorta aqui Pra ficar mais fácil de você manusear Ou você pega o tecido inteiro Coloca aqui Depois você marca Tudo direitinho e recorta É o mais fácil Tá? Mas eu fiz assim Porque eu quis mostrar passo a passo Pra vocês aqui Então você vai colocar aqui Vai pegar o ferro E vai colocar aqui em cima Gente, não é pra camar o tecido não, tá? Faz isso não Que coisa feia E também não é pra passar não É pra deixar o ferro Pra soltar a cola Você pode tanto colocar desse lado Quanto desse lado aqui Tá bom? Quem quiser mais detalhe Vê aqui no final O meu card O final Pra vocês saberem Como é que faz Tá? Tem um filme explicando isso Então eu vou colocar O papel termocolante Nessas peças todas aqui Nessa aqui também Essa aqui Não vou colocar papel termocolante Ela vai ser aplicada com cola Tá? Mas pode colocar papel termocolante Tem problema nenhum Vou ver qual fundo Que eu vou fazer Qual cor que eu vou fazer o fundo Eles Essa borboleta Tá medindo 50 Por 41 De largura 50 de altura Por 41 de largura Eu não fiz protótipo Tô fazendo junto com vocês Tá bom? Então O corpinho da borboleta Que vai aqui em cima Quem não quiser Essa parte aqui Gente Pode cortar Porque ela não vai aparecer Tá? Mas eu deixei Porque assim Eu posso Me guiar Pela parte de baixo Colocar O corpinho Bem centralizado Tá bom? Então Vou fazer isso E já volto Pra mostrar pra vocês Aí Resolvi colocar Esse verde embaixo Tá? Esse verde Ele tem 57 Por 63 Tá? Vai ficar bem grande Ó Quem quiser Pode fazer menor Já fiz aqui Ó O termocolante Já coloquei Em todas as peças Tá? Agora Eu vou colar Primeiro aqui A Borboleta Não emplasta Muito de cola Gente Senão você mancha O tecido também Tá? Ó Sempre do meio Pra fora Ó Tá? Tecidinho Bem passado Pra não enlugar Pra não enlugar Turma Depois vocês vão me perguntar Cláudia Quanto é que você cobrou Por esse tapete? Assim que eu terminar De fazer Eu vou pra minha Calculadora A calculadora Que eu fiz Pra calcular Quanto vale Esse trabalho Aqui Gente Tá? Eu não vou Botar um preço Qualquer aqui Não É um preço Todo calculado Pela minha Calculadora Fácil De artesanato Quem quiser Acesse o link Embaixo Que vocês vão ver O link Aí da calculadora Aproveita Que tá na promoção Fiz essa parte Aqui Ó Vou colar Agora As partes Soltas Gente Tudo isso aqui É olhômetro Tá? Não tem nada Assim Ah Vou botar Tanto pra cá E tanto pra lá Eu faço assim Uma conta Assim mais ou menos Aqui E coloco Tá? Aí você vem Com alguma coisa Que tem a ponta Ó E você vai fazer Um Talho aqui Ó Pra você poder Puxar O papel Um Eu mando vocês Colocarem aqui O papel Terno colante Porque se tiver Errado Tem como vocês Descolar E colar De novo Ó Coloquei aqui Agora vou colocar As outras partes Mesma coisa Que você fez Embaixo Gente Soltou Tá? Ou você bate De novo O ferro Ou você bota Um pinguim de cola Como eu tô mais Querendo mais É Pressa Então vou colocar Aqui uma colinha Aqui Ó Rapidinho A mesma coisa Que você fez Aqui Gente Você vai fazer Aqui Soltar E prender Tá bom? Aí turma Essa aqui É antena Tá? Só vou desenhar A antena Essa antena Então que serve Pra cá Quando serve Pra cá É só inverter Ó Tá? Eu só vou Colocar essa antena Depois que eu Colocar a manta Aqui atrás Então ficou assim Ó Fiz Essas bolinhas Aqui Eu achei Que deu um charme Tcham Diferente Na bolinha Essas bolinhas Tem Opa Essas bolinhas Tem três de diâmetro A menorzinha E quatro A maior Tá? Esse tecido De baixo Eu já falei Pra vocês Quando eu cortei Coloquei inclinado Gente, vocês podem Colocar reto Pode colocar mais Inclinado Entendeu? Aí é do jeito Que vocês acharem Melhor O que que eu vou Fazer aqui? Gente, pra eu Fazer isso aqui Ficar um trabalho Legal Eu vou colocar A manta Tá? Porque aí eu vou Passar Você pode passar Um ponto de casear Um ponto de zigue-zague Mas você tem que Passar um ponto Aqui em volta De tudo isso Para não desfiar Senão vai desfiar Você vai perder Seu trabalho Tá? Então eu vou Colocar a manta Quem não sabe Colocar manta Dá uma olhadinha No final dos meus vídeos Que tem Ensinando Colocar manta Essa aqui É a R1 Se vocês Tocarem do lado de cá Ela é áspera Se tocarem do lado de cá Ela parece um algodão Tá? Então essa é a diferença Da R1 Para R2 Se fosse R2 Teria Seria áspero Dos dois lados Porque teria cola Desse lado E desse lado Como eu não tenho A R2 Vai a R1 Tá bom? Então ó Você vai colocar O seu trabalho Em cima da manta E vai cortar A manta Um pouco maior Que o Seu quadrado Aqui no meu caso Aqui né Não é um quadrado É um meio retângulo Você vai deixar Sempre sobrando Um pedaço Tá? Não corte Com a sua tesoura Gente De cortar tecido Não corte a manta Com essa tesoura Sua de tecido Porque você vai Cegar ela Tá? Cegar ela Ou cegá-la Um espetáculo Né? A bem que eu cortei Alguma coisa aqui embaixo Tinha nada a ver Ó Vou cortar Porque quando você Bate o ferro Ela sempre estica Um pouco O tecido estica Então por isso Nós cortamos Um pouco maior Vamos pegar o ferro Bem quente E vamos colocar Aqui em cima Aí pendi a parte daqui Ó Ai ai Cortei a parte Olha Putz esse grilo Vou ter que fazer outro Ó Cortei Um pedaço Tá aqui Outro pedaço Tá na manta Acontece Nas melhores famílias Gente Tá vendo? Vou ter que fazer Outro pedaço Desse aqui Tudo bem Vamos lá Ó Vai pegar o ferro Bem quente E você vai Ferro tá quente não Tá gente? Vou simular Pra vocês Ó Colocar em cima Do tecido E deixar Contar até 10 O tecido colar na manta Tá? Ó É assim Não é assim Gente Você não vai passar Tecido não Tá? Presta atenção Hein? Ó Deixou Andou Deixou Andou É assim Que se coloca Manta Quem quiser um detalhado Vai lá no card Lá no final Que vai ter Tá bom? Agora vou resolver Esse problema Que ficou aqui Espero que eu tenha Tecido pra fazer Isso aqui Bem turma Ó A borboleta Tá pronta Agora nós temos que Fazer a parte em volta Gente Quem quiser Quiltar aqui Quilta Quem não quiser Quiltar Não quilta Tá? Eu vou quiltar Vou fazer o caminhozinho De bêbado Você também pode Fazer o seguinte Você Antes de colocar A borboleta Você faz um quilte Reto aqui Ó Nele todo Que aí esse tecido Ele vai ficar bem preso Tá? Aí escolha a sua Ou você faz o caminho De bêbado Todo nele Ou você quilta reto Só pegar a régua Ó E ir fazendo as linhas De 4 em 4 5 em 5 3 em 3 Ó Centímetros Tanto nesse sentido Depois você faz Nesse sentido Aí você vai ter Esse tecido Todo de baixo Aqui É Quadriculado E a manta Já firme Com o tecido Tá? Não vai ficar Frouxo assim Ó Do jeito que tá Ó Tá? Aqui ó Tá bom? Eu vou passar aqui Ó Um pouquinho de cola Pra segurar bem E vou fazer Um caminho de bêbado Aqui em volta Mas você pode Fazer antes Tá? Depois disso aqui Nós vamos colocar O forro Tá? Passei o quilte Por fora Coloquei essas duas Flores Olha Só pra dar um Tchan 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 Tá? Quiltei aqui dentro Também Só não Quiltei aqui no vermelho Nem no preto Aqui Esse preto Esse preto aqui Também Quiltei Tá? Ah Eu tava empolgada Gente Eu tava empolgada E fui fazendo E fui fazendo Quando eu vi Falei Tá? Então Ficou assim Deixa eu virar pra vocês Olha O que vocês acharam? Um espetáculo Né? Então agora Nós vamos colocar o forro É Aparei toda a borda Tirei aquele excesso De manta Que tinha Tá? Refilei tudo Ficou aqui agora Com Ó Cinquenta e cinco Por Sessenta E dois É o tamanho Que ele tá agora Tenho esse pedaço De tecido aqui Que é um brindinho Sei lá Como é que Que é isso aqui Fiz uma emenda Gente Isso é chão, né? Não precisa Né? Fiz uma emenda aqui Porque não deu na largura Fiz aqui Uma emenda Tá? Ó Posso colocar assim Com a emenda aqui Na lateral Ou posso colocar assim Com a emenda Aqui embaixo Bem, o que que eu fiz? Ó Direito Com direito Conforme eu falei pra vocês Tá? Cortei o tecido Que tava sobrando Todo em volta Vou alfinetar Todo ele E vou passar Uma costura De um pé de máquina Aqui, ó O que que é um pé de máquina, gente? Ó Um pé de máquina É a distância de onde A agulha vai pegar Até esse pedaço aqui, ó Então você vai beirar aqui, ó E vai passar Uma costura Sendo que Você vai deixar aqui, ó Um palmo aqui, ó De abertura Pra gente poder desvirar o trabalho Tá bom? Vai começar Em volta dele todo E terminar aqui Tá? Então vamos ao que interessa Vou alfinetar tudo isso E passar a costura Já mostro pra vocês Pronto, gente Passei a costura Ó Agora o que que você vai fazer? Esses cantinhos aqui, ó Você vai dar um pique Pra quando a gente desvirar Não ficar A costura embolada Aqui no canto Tá? Não precisa passar As envisagens aqui dentro, não Porque Nós vamos passar Uma costura Do lado de fora Tá? Vamos agora desvirar Pra aquela abertura Que a gente deixou, ó Ó Desvirar E correr, gente Pro abraço Hum Os cantinhos Virar todos direitinho Bonitinho E fazer Uma costura Em volta Dele Não passamos Viés Né? Ó Aí, ó Agora o que que a gente vai fazer? Vamos bater o ferro Certinho aqui Essa costura aqui Nós vamos botar Pra dentro Certinho, ó Assim E vamos passar Uma costura Bem rente Aqui, ó Depois que a gente passou Vamos passar a costura aqui, ó Bem rente Tá bom? Desvirar todos os cantinhos Bonitinho Direitinho É isso aí Daqui a pouco eu mostro Pronto pra vocês Dimei Acabei Mais um passo a passo Pra você Isso mesmo Você aí que me acompanha Aqui na TV Cláudia Velasco E quer ver O produto pronto Mas antes Eu vou passar Meus beijinhos gostosos Olha só pra quem vai O primeiro beijinho Vai pra Gorete Isso mesmo Gorete Araújo De Natal Muito bem A Mara De Canoas A Thelma De Uberlândia A Marlene De Ribeirão Preto E mais um beijinho Mais um beijinho Mais um beijinho Vamos lá Zilda De Feira de Santana Bahia Olha que vitória Que espetáculo Baiano gosta de artesanato Muita coisa A Elisabeth De Olinda Pernambuco Nossa Olha só Mas não deixe De Continuar colocando A cidade De onde Vocês estão Falando comigo Isso aí E o estado Gente Que eu vou Mandando beijinhos Beijo 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 Pra esse grupo Que eu falei agora E pra todos Que me mandaram Gente Eu respondo Por enquanto Está dando pra responder Tudo que vocês Mandam pra mim Tá bom Eu respondo lá No Youtube E mando beijinhos Aqui E obrigada Pelo carinho De vocês Eu leio Tudo Tá bom Vamos às notícias Gente Acesse o link Aqui embaixo Aqui embaixo Para você Ir direto Pra minha calculadora Fácil De artesanato Isso mesmo Você vai saber Colocar preço Nas suas mercadorias Com a minha calculadora Além dessa calculadora Que foi feita Não só pra nós Que fazemos artesanato A costura criativa Mas pra todos os artesanatos Mas ela tem um quezinho Assim específico Pra nós Que trabalhamos com tecido Tá Você pode calcular Todo tecido que tem aqui Por exemplo Você calcula Todo ele Nessa calculadora E nas almofadas Você calcula O plumante Que você tem que colocar Ali dentro da almofada Quanto você vai gastar De plumante E tem uma outra calculadora Que mostra pra você Quanto de tecido Você tem que comprar Por exemplo Pra fazer esse tapete Isso mesmo Ela vai te dar a metragem Você vai dizer o que precisa E ela vai te dar a metragem Que você deve comprar Na loja Pedir ao bebedor Acesse o link aqui embaixo Tô te esperando Vem Então Agora vamos ao seguinte Não deixe de se inscrever Lá no meu Instagram Gente Eu posto tudo primeiro Lá no meu Instagram Dá um pulinho lá Arroba Ateliê Cláudia Velasco E se inscreve lá no meu Instagram Tô esperando por você Lá eu posto um monte de palhaçada É Um monte de palhaçada Quem quiser também pode Pro meu Facebook Eu também posto palhaçada Lá também Tá bom O que mais? Gente Mais uma coisa Eu fiz um Zap Tá? Então quem quiser acessar O meu Zap Também dá uma olhadinha No link aqui embaixo Que você vai direto Pro meu Zap E fica lá no meu clube Tá bom? Qualquer coisa você já fala Diretamente comigo Lá pelo grupo Tá bom? Lá também posta as coisas também Tá? Então vamos ao que interessa Porque tá bom a beça? Você já tá cansada A minha cara, né? Ah, fica assim não Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou A minha braboleta Minha braboleta voadora Olha Faço os moldes E mando pra você Quer meus moldes? Então passa o Zap aqui embaixo Pra mim Pra você adquirir meu molde Esse já está na lista também Tá bom? Se você quiser uma Braboleta Não é borboleta não É braboleta Tá bom? Então é isso, gente Vou ficando por aqui Um beijo Lindo no coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto